Se você vai fazer um concurso da Brigada RS, cara, a função do primeiro grau é um assunto certo na sua prova. Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar como você vai fazer para não errar na Fundatec e mandar muito bem. Antes da gente começar, baixe o material da aula aqui para você ir acompanhando e também entrar na nossa lista VIP e receber sempre que tiver toda a programação da semana, as aulas ao vivo e promoções do nosso curso também. E outra coisa importante, se você não está inscrito no nosso canal, clica aqui agora e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse aqui. Então vamos lá, se liga. Vamos começar aqui com o método 250. Olha só, sempre questãozinha, vamos direto nessa aula, questão, só para a gente mandar bem, beleza? Olha só, questãozinha, se liga, vai fazer uma questãozinha, usa o método 250, é a primeira técnica do método MPP. Nós temos três técnicas, que nós chamamos de tríade do método MPP. A primeira técnica é o método 250, que é sublinhar para interpretar. Então vamos lá, deita as funções abaixo, já sei que é a função, já sei que é a função, olha aí o poder. Pode-se dizer que é a única decrescente, ó, método 50, interpretei, função decrescente, é isso que eu quero. Aí a segunda técnica, que é a técnica R, estudar, revisar e exercitar, mostra o que você deve fazer para estudar da maneira correta e qual o macete usar do método MPP. E a terceira técnica é a técnica 20-80, 20% teoria e 80 exercícios, por isso que o nosso método é todo voltado para a interpretação e resolução das questões, para você passar no concurso. Olha só, para a gente saber qual que é decrescente, primeiro eu tenho que olhar para as funções. Todas as funções aqui são do tipo linear, 2x, 3, porque eu sei que é linear, porque o grau delas sempre é 1, né? 3 mais x, 1 mais 2x, 10 menos x. Agora, para ser decrescente, o que acontece para ser decrescente? Para ser decrescente, o coeficiente angular, que é o a, ele deve ser menor que zero, ou seja, deve ser negativo. Então eu vou ter que ver em qual dessas opções eu tenho um coeficiente angular negativo, o a é negativo. O a é quem está com a letra. Nesse caso aqui, 2x está fora porque ele é positivo. Nesse caso aqui, não vai rolar, porque nem tem um x, a função ali vai sempre ser 3. Nesse caso aqui, quem está com x é positivo, está fora. Nesse caso aqui, quem está com x é positivo, está fora. Nesse caso aqui, quem está com x é negativo. Então quem é decrescente, marca o V da vitória na letra E. Acabou. Sem querer, querer, corococó, vai acertar. Beleza? Não dá esse mole. Então vamos lá. Método 2,50, mais uma vez. Tá? Para sublinhar, para interpretar. Show? Vamos lá. Se f de 3 igual a 15, opa, deixa eu apagar aqui. Se f de 3 igual a 15, em f de x igual a a menos 1x mais 5, então o valor de a será, ai meu Deus, olha só. Método 50, já sei que é uma funçãozinha do primeiro grau, pela forma dela. Tá bom? Agora a técnica R, que é o quê? Estudar da maneira correta. O que eu tenho que usar? Você vai lembrar do macete. Qual é o macete? Função rima com substituição. Como assim? Função rima com substituição. Olha aqui. Esse valor é o de x e esse é o de y. O que você vai fazer? Nessa função aqui, onde tem x, você vai botar 3, e onde tem y ou f de x, que é a mesma coisa, você vai botar 15. Então vamos lá. A função é essa aqui. f de x igual a menos 1x mais 5. Onde tem x, você vai botar 3. E onde tem y ou f de x, você vai botar 15. Então vai ficar, aqui vai ficar 15, que é o lugar do y ou f de x, que é a mesma coisa. Deixa eu sair daqui. igual a a menos 1, vezes o valor de x, que é 3, mais 5. Tudo lindo. Olha, 5 está somando. Vai para lá diminuindo. Então vai ficar 15 menos 5 igual. Aqui eu vou jogar distributivo. Tuft, tuft, tuft. 3 vezes a, 3a. 3 vezes menos 1, menos 3. Beleza? 15 menos 5 é 10. Igual a 3a menos 3. Aí você provavelmente vai fazer isso. Que tem a do lado, que não tem do outro, vai ficar menos 3a. Igual a menos 3 com menos 10. Correto? Provavelmente você vai fazer desse jeito. Então vamos fazer desse jeito. Para você não se enrolar. Tietê até ensinou isso. Você segue. Pode seguir. Aí vai ficar menos 3a igual a menos 13. Por quê? Menos 3 com menos 10 é menos 13. Como eu quero o a e não menos a, eu multiplico o geral aqui por menos 1. E aí fica 3a igual a 13. Logo, o valor do a é 13 sobre 3. Beleza? Esse é o valor do a. Acabou. Ele queria exatamente isso. O valor do a. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Lembra que função rima qual? Substituição. Substitui e acerta. Não tem problema. Se você seguir o que eu estou te mostrando aqui, você vai conseguir ter o mesmo resultado que o Hércules. Olha que maneiro. Boa tarde. Só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso Soldado Pemesp. Saiu dia 4. Fui nomeado graças a Deus e graças a vocês também. Vocês são feras demais. Muito obrigado pelas gecas, pelas aulas e pelos métodos simples de se aprender matemática. Então, se você quer ser nomeado, precisa vir para o grupo dos 5%, que é o grupo de alunos da nossa plataforma. Porque só lá você tem acesso ao passo a passo da tríade do método MPP. É todas essas técnicas que eu estou te mostrando aqui. Essa aula não é uma aula que eu te dou todo o passo a passo. Até porque o passo a passo só está disponível no grupo dos 5% da nossa plataforma. E aqui, esse é o curso que vai fazer você ficar bem perto da sua aprovação como Hércules. É o curso da Brigada. Todo conteúdo de matemática mais 3 bônus. O link está aqui na descrição. Clica que eu estou te aguardando nas aulas do curso. Beleza? E vamos continuar aqui. Deixa eu sair. Vamos lá. Vamos continuar. Método 2,50. Se você é aluno já faz parte do grupo dos 5%. No curso da Brigada essa aula vai entrar lá com você com resumo com todas as minhas anotações lá na parte de aulas do YouTube. Tá bom? O custo em reais de uma edificação de x metros quadrados aqui é metro quadrado é determinado pela função. Tá aqui. assim o custo de uma casa de 65 metros quadrados é olha só família metro quadrado é x. O que você quer? Você quer o custo de uma casa de 65 metros quadrados. Lembra? Função rima com substituição. Beleza? É só substituir. Ó, metro e cinquenta para interpretar que ali é o custo uma funçãozinha do primeiro grau. Técnica R para saber o que você vai fazer. Função rima com substituição. Só substituir. Bora que bora. Let's let's vai ficar dois mil e quarenta vezes o valor de x que é sessenta e cinco mais oitenta e cinco mil. Aí não tem jeito. Vai ter que fazer dois mil e quarenta mais vezes sessenta e cinco. Vai ter que fazer dois mil e quarenta vezes opa calma aí dois mil e quarenta vezes sessenta e cinco. Isso daí dá cento e trinta e dois e seiscentos mais oitenta e cinco mil. Fazer isso mais oitenta e cinco mil. Isso daí dá duzentos e dezessete mil e seiscentos. Acabou. Essa é a minha resposta. Duzentos e dezessete mil e seiscentos. Marco o V da vitória na letra muito bom. Viu? Sem quiri-queri corococó você com o método certo vai gabaritar. Então vamos lá. Mais uma. Método dois e cinquenta. Se liga. Método dois e cinquenta. Não vai errar com o método certo. Direto ao ponto. Simples. Direto ao ponto para você arrebentar. Dois taxistas Pedro e Aurélio cobram suas corridas de maneiras distintas. Pedro né o Pedro utiliza a seguinte f de x dois vírgula oito x mais quatro cinquenta. Ó função no primeiro grau. Já Aurélio usa g de x igual a três vírgula vinte x mais três. Beleza? Agora em que x é a quantidade de quilômetros rodados? O resultado será o valor ó x é a quantidade de quilômetros né e o resultado será o valor a ser cobrado. Supondo que Márcia quer fazer uma corrida de oito quilômetros e fez orçamento com os dois. Assinale a alternativa correta. Você deve ter esse momento falando meu Deus como é que eu vou fazer? Galera já tem a função do primeiro grau função rima com substituição x é quilômetros o que você vai fazer? Você vai no Pedro onde tem x bota oito vê quanto vai dar vai no Aurélio onde tem x bota oito vê quanto vai dar aí você vai ver quem vai ter mais economia quem vai cobrar menos e assim a gente vai beleza? Bora lá fazer então vamos primeiro aqui com o Pedro se liga deixa eu apagar aqui vamos fazer primeiro aqui com o Pedro tá? Vamos fazer primeiro com o Pedro então vem cá Pedro o Pedro é a função dele é essa f de x igual a dois vírgula oito x mais quatro cinquenta então eu vou ter que achar onde tem x tem oito vou ter que achar f de oito vai ficar dois vírgula oito vezes oito mais quatro cinquenta né? Quanto dá dois vírgula oito vezes oito dois vírgula oito vezes oito dá vinte e dois e quarenta então aqui vai dar vinte e dois e quarenta mais quatro e cinquenta né? Isso daí dá vinte e seis e noventa tá? Então o Pedro vai dar vinte e seis e noventa com o Pedro ela vai gastar vinte e seis e noventa agora eu vou fazer a mesma coisa só que com o Aurélio né? Com o Aurélio com o Aurélio eu vou ter que fazer g de oito né? Onde tem x eu boto oito três vírgula dois né? O três vírgula vinte como que é? Vezes oito mais três só substituir né? Que é vezes x agora a gente vai fazer o que? Vem comigo três vírgula dois vezes oito vinte e cinco e sessenta vinte e cinco e sessenta mais três dá vinte e oito e sessenta então tá aí vinte e oito e sessenta Galera quem cobra menos? Quem cobra menos é o Pedro Pedrinho é o que cobra menos agora qual é a economia indo com o Pedro? É só diminuir você vai fazer vinte e oito e sessenta menos vinte e seis e noventa vinte e oito ponto seis menos vinte e seis ponto nove isso daí vai dar um e setenta então a economia com o Pedro é de um e setenta Marco Verde da vitória indo com o Pedro a economia será de um e setenta Marco Verde da vitória pra um e setenta zero trauma tá aí matamos ó questãozinha tranquila só você ter calma e não errar e chegamos ao fim tava gostosinho né essa aula foi bem legal bem direto ao ponto pra você não errar e agora uma mensagenzinha nada está fora do meu alcance nada é impossível lembra disso temos um lema aqui que é o impossível é possível porque nós vivenciamos isso diariamente pessoas que acham que são impossível que é impossível aprender matemática nós mostramos que é totalmente possível desde que você tenha o método MPP com você então o link do nosso curso tá na descrição clica vem pra cá que você vai mandar muito bem e vai conseguir passar porque a matemática é o que trava a sua aprovação pra você destravar precisa do método MPP beleza curtiu deixa o teu like aí e também cara coloca aí se essa aula te ajudou tá bom coloca aí pra mim se essa aula te ajudou vou ficar amarradão de saber muito obrigado a todos se tu não está inscrito no nosso canal clica agora inscreva-se e lembre-se sempre que matemática é pra passar tamo junto e pra cima deles sem deixar aí no meu hoje valeu galera